Música Conforme a Secretaria Municipal de Educação, a partir desta segunda, dia 20 de julho, acontece a retomada das aulas para 79 escolas da rede municipal de ensino. As aulas vão ocorrer de forma remota. As estratégias vão ser adotadas pelas escolas, levando em consideração a realidade dos alunos. Segundo a ESMED, o objetivo é que sejam trabalhadas as estratégias disponíveis para efetiva participação do estudante, seja pelo meio online, através de videoaulas, plataformas digitais, recursos educacionais digitais, correios eletrônicos, redes sociais, televisão, rádio, entre outras. Ou pela utilização de instrumentos didáticos físicos, com as orientações pedagógicas encaminhadas às famílias. Você pode obter mais informações através do site da Prefeitura, que é o www.santamaria.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania.